Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui no Adriano, né? No caio de farinha aqui. Tem alguns amigos aqui fazendo farinha aqui, pessoal. Eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês aqui, viu? Nossa amiga Joanita, tudo bom, Joanita? Tudo bem. É isso aí. Aqui é o quê? Agora o beiju, né? Pra fazer o beiju. Pra fazer o beiju, ó pessoal, que maravilha. Joanita do Adriano, né? É, do Adriano. É isso aí. Tenho muito orgulho. Muito orgulho, é verdade. De ter saúde pra poder estar aqui trabalhando. Trabalhadeira, pessoal, mulher guerreira, conheço muito tempo, né? Isso. Trabalho do plantio até o cultivo. Olha aí, pessoal, entendeu? Ela tá falando e eu garanto porque desde criança eu conheço ela, viu? É nessa luta aí. Acorda de manhã cedo. Já mora na roça, né? Na verdade, né? Moro aqui. É. Aqui fica em torno, pessoal, de 11 quilômetros pra cidade, né? Pra nova edição. Tô aqui com o nosso amigo aqui. Itamar. Itamar, tudo bem, Itamar? Tudo bem. Tá fazendo a farinha aí, né? É. E a farinha aqui? Vou mostrar a farinha aqui, viu? Farinha de qualidade, viu? Rapaz, eu tô te vendo essa farinha. Essa farinha tá bonita, viu? Faz pra vender também, Itamar? Hã? Faz pra vender também? Faz também, hein? É. Um saco de farinha tá quanto? Oitado, duzentos reais. Ó, duzentos reais. Ó, pessoal, que farinha maravilhosa. Saborosa. É. Ó, tapioca pura, viu? Tapioca pura. E aqui é o torrador. É torrador, é? Chama? É. Seu nome? Benelso. Benelso. É isso aí, Benelso. Onde eu deixo a farinha redonda é isso aqui. É isso aí. Ó, pessoal, tem estado que é diferente, né? O ponto final aqui, ó. É. Daqui, já joga pra lá pronta, tá isso? Só sai pronta. Aham. No caso aqui, tá terminando já, né? Já tá no final. Aham. Em algum estado, fala farinhada. Aqui, fala como? A gente? É... É isso mesmo. É farinhada mesmo, né? É isso mesmo. É farinhada mesmo. Aham. Outros falam tarefada. Tarefada? Aham. Tarefada. Tarefada. Aqui é o... É a medida. É a medida. Olha, pessoal. Oito dessa é um saco. É oito dessa aqui? É. Olha. O saco é oitenta litro. O saco é oitenta litro. Oitenta litro. O saco é oitenta litro. O que tem que dar cinquenta quilos. Ah, é? É. Olha aí, pessoal. Você sabe mais do que essa aí? É... Você não conheceu meu avô, Juanita? Você conheceu? Você conheceu meu avô? Ele também tinha carne de farinha. O veibai. Conheci. Demais, né? Conheci demais. Conheci demais. Conheci demais. É. Meu avô, ele tinha carne de farinha também. Né? Não, meu avô não. Eu só tenho... Agora eu passo aqui no... É... A mulher preparando aqui o... A tapioca. A tapioca. Boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Cristina. Cristina. Tá deixando a tapioca aqui no ponto aqui, né? É com certeza. Esse aqui é o nosso trabalho de agricultor. É. Olha, pessoal. Aqui tem mais. É um monte de tapioca. Essa aqui tá bonita, viu? Tá. Verdade. Tudo branquinho aí. Da hora. Aqui é tá no ponto de jogar no forno, né? Isso. De fazer beijú. De fazer beijú. De fazer beijú. Mas faz pra vender também, tapioca? Tá bem. Quanto ali, tapioca? Seis. Seis reais. Tá barato. Só seis. Tá barato. Aham. Aqui, pessoal. Aqui, vou mostrar aqui. Aqui é onde rala a mandioca, né? É. Esse aqui. Ali tem uma bomba ali, ó. O motor tá coberto. O motor tá aqui, né? É. Na época do meu avô, era no braço. É na roda. Entendeu? É na roda. Na roda. Já foi também, né, Inglaterra? Tá. Eu passei sim. Aham. Aqui cai a massa, né? É. A prensa é ali. É ali. Eu passei uma vez aqui, mas foi rápido. Aí o pessoal pediu. Por que você não entrou dentro da casa de farinha pra filmar lá dentro? Mas tava com pressa, entendeu? Aqui é a prensa, pessoal. Pronto. Tu gostaram, mas... Pegar mais uma lenta e jogar no forno. Acabou, né? Maravilha. A lenta tá terminando, né? É. Agora tem só os velhos. Depois assim são os velhos agora. Agora eu vou mostrar lá no forno agora. É, deu forno. Lá de trás agora. Aí, pessoal, ó. A lenha ali no forno, pra esquentar lá nas lajes. Pra poder esquentar o forno, as lajes lá. Rapaz, vou te falar uma coisa. O cheiro de carne e farinha é bom demais, viu? Ah, eu gosto. É, é. A gente tá velho. É. Faz de vazar, mas eu não... Mas faz com amor, né? Mas eu faço com amor. Com amor. Eu gosto desse trabalho. É. É por isso também na hora que eu não... Pai, meu pai acorda quatro horas da manhã pra ir pra roça, entendeu? Porque eu sei como é que é viver, né? Quem costumou, trabalhando, vai até morrer. É até morrer. É isso aí. Aqui, como eu falei, pessoal, é a comunidade do Adriano, né? Comunidade do Adriano. Viu o forno, Gil, mano? Vim. Peraí lá. Tá quente lá, viu? Vamos esperar o povo fazer o caju. É isso aí, pessoal. Foi me mostrando aqui uma farinhada, né? Do nosso amigo aqui. Do Adriano. Vou agradecer ele aqui, que eu vou seguir pra frente ali. Amiga, Deus abençoa. Muito obrigado, viu? Por permitir filmar. Você também. Nosso amigo também, viu? Deus abençoa. Valeu. Jogou duro aí, viu? A farinha é boa mesmo, viu? Deus abençoa. Joanita, Deus abençoa, viu, amiga? Viu? Obrigada. Aí depois eu vou mandar a preta lá enviar o link pra senhora lá. Viu? Valeu. Vou seguir aqui. Valeu, irmão. Obrigado. Pode seguir lá perto da descida lá. E aí? Beleza, né? E o sacão aí? O pescar, é? Vou encostar aqui. Tem uns amigos aqui também. Plínio, moço. Plínio tá se recuperando, entendeu? É... Tem Cascavel. Tem Cascavel. E aí? Aham. Boa tarde. Nosso amigo aqui. Tudo bom, né? Tudo bom, irmão. Vai no Rio, hein? E aí, meu jovem? Tudo bom? Vou na lagoa. Aqui, pessoal. Coisa boa é aqui, ó. Vou botar a rede na água. Vai pegar um peixinho. É isso aí. Seu nome? Só deixa o seu nome aí pro pessoal aí. Isso. Elson? Elson Ferreira de Oliveira. Isso. Seu nome? Gilvan. Charado, meu sobrinho. Seu nome? Darlan. Darlan. Aí, pessoal. Gente boa aqui. Só gente boa mesmo aqui, viu? Na comunidade do Adriano. É isso aí, jovem. Deus abençoa, viu? Obrigadão aí por permitir filmar aí. Isso aí, pessoal. Eu já passei aqui, né? Algumas vezes. Mas foi um pouco depressa, né? Aí resolvi fazer hoje com mais calma. Mostrando aqui a comunidade do Adriano. Onde mora o povo lutador, o povo trabalhador, né? Gente de direito. Povo organizado, né? Então, eu vou fazer hoje com mais calma.